Já estamos de volta, de volta com o TV com Esportes no oferecimento de Stenglass. Vidros temperados, qualidade com transparência. Florianópolis recebe a partir desta segunda-feira a primeira etapa do Campeonato Brasileiro 2011 de barcos movidos à energia solar. O palco da competição, que vai até sábado, será a belíssima Lagoa da Conceição que todos nós conhecemos. Nas duas últimas edições do Campeonato, a equipe Vento Sul, formada por alunos da UFSC, faturou o título de forma invicta. Para falar sobre o assunto, nós recebemos agora no estúdio o coordenador geral da equipe Vento Sul, o Tássio Simeone. Tudo bom, Tássio? Boa noite. Boa noite. Aluno da UFSC também? Exatamente. De engenharia química? Engenharia química. Legal. Último ano? Último ano. Tássio, como é que funcionam esses barcos em energia solar? Como é que é a mecânica de um barco desse? Então, a ideia principal é a seguinte, ele funciona exclusivamente em energia solar, ele não tem nenhuma outra força motriz além dessa. Então, assim, a gente capta a energia por placas fotovoltaicas e armazena em baterias. Isso dependendo da condição do sol, a gente descarrega essa energia das baterias e o que vem do sol simultaneamente ao motor, e eles funcionam com motor elétrico, e aí, além disso, é um barco normal. Então, me diz uma coisa, caso chova, o barco para? A gente tem baterias. Então, por exemplo, enquanto tem sol, por exemplo, eu estou sem sol, aí eu tenho a minha bateria carregada, ando devagarinho e vou gastando a bateria. Por exemplo, eu posso carregar durante o dia e deixar a bateria para andar de noite. E ele tem uma autonomia de quanto, assim, sem sol, mais ou menos? Depende da condição, da velocidade que tu anda, entende? Então, assim, se andar rapidinho, vai consumir rápido. Então, se eu andar devagarinho, eu posso andar bastante tempo. Legal, vamos falar um pouco da competição. É o Campeonato Brasileiro, né? Isso. E a Vento Sul já foi bem nos dois últimos, né? Isso, pretendemos ir bem nesse também. Foi campeã. Foi campeã. A gente ganhou em Paraty em 2009 e em Paraty agora em 2010 também. Mas quantos campeonatos já teve? Os dois que tiveram, a gente ganhou. Ah, os dois? Isso. E tem o Mundial também. O Mundial que a gente participou na Holanda no passado. A gente foi em julho para o Friesen Solar Challenge na Holanda. Tivemos uma ótima participação. Infelizmente, alguns detalhezinhos não nos favoreceram uma boa classificação. Mas fomos muito bem. Tivemos um projeto muito elogiado e pretendemos ir ano que vem novamente. E essa competição, ou melhor, a equipe de vocês, a Vento Sul, ela é toda formada por alunos da UFSC, é isso mesmo? Todos alunos da UFSC. São diversos cursos. Mas não é só de engenharia, né? Exatamente. São diversos cursos. Tem gente do jornalismo, tem do design. Por que o jornalista foi lá? Então, ela faz esse tipo de coisa. Divulgar nossas atividades, faz cobertura. Faz assessoria de imprensa. É, assessoria de imprensa. Muito bem. Ela não entra no barco e tal, isso aí. Até pode entrar. Ela pode ser piloto também. Ali todo mundo trabalha, todo mundo bota a mão. Não é só... Todo mundo faz todas as tarefas, todo mundo se ajuda, todo mundo aprende. É uma experiência fantástica. Ah, legal. Explica pra mim como é que funciona a competição, Tassi. Porque tu também é coordenador da competição, né? Exatamente. Organiza aqui em Florianópolis, né? Então, é a primeira etapa agora em Florianópolis, que vai de segunda a sábado. Vai... É, começa segunda-feira, né? O rali e a última etapa é no sábado também. Ah, certo. E são quantos barcos? Então, a gente está com dez barcos, né? Na competição. Eles já estão todos lá no LIC, no Lago Iatico. Sai do LIC. Sai do LIC. Lá é a nossa central, acampamento, paddock e tudo mais. Algumas largadas vão ser dali também. Aí, a gente está definindo ainda certinho as etapas, quando vão ser. A gente vai publicar no nosso blog depois, onde o pessoal vai poder assistir e tudo mais. Isso é um rali. Então, tem uma etapa, um percurso, em que a equipe faz esse percurso e soma o tempo que ela demora para fazer essa distância. Aí, soma o tempo. Quem tiver o menor tempo, ganha... Então, a prova é de velocidade. É, pode-se dizer de regularidade, na real. De regularidade. Velocidade também, né? Porque conta, quanto mais rápido, mas menos tempo tu faz a prova. Claro, claro. A gente tem o teu blog aí. Vamos botar o blog aí embaixo? Sara, por favor. Nossa Sara Castro, nossa produtora. Vai colocar o blog. Como é que é o blog? É www.dsbflorianopolis.blogspot.com Tá aí, tá no ar aí. Legal. É isso aí. E vai no blog, a gente vai ter acesso. Acredito que a partir de amanhã a gente já vai estar divulgando certinho as etapas, onde o pessoal vai poder assistir. Acho que na Avenida Rendeiras vai ser legal de assistir. Pode ir no LIC também. Chega no LIC, passa lá na secretaria, pega um papelzinho para entrar na portaria, tem acesso aí nos barcos lá, conversar com todo mundo, trocar uma ideia. Fica à vontade, tá todo mundo convidado. Então vai ser na Lagoa da Conceição, vai ter umas boias ali colocadas, uma espécie de percurso. É. A gente vai ter percursos, inclusive, comentando-se, vai ter um que vai até a costa da Lagoa, um vai até o Rio Vermelho, outro até a Barra e outro na Rendeiras. Como é que funciona a premiação, Otácio? Então, a competição é dividida em duas categorias, monocasco e catamarã. Catamarã são dois cascos. Aí são... Ah, catamarã é aquele com... Isso, exatamente. Com dois, assim. É. Então, vai ter premiação separada para os dois, primeiro, segundo, terceiro lugar. Quantos são os tripulantes de cada um desses barcos? Cada barco tem um tripulante. Um só? Um só. Porque, pô... Você falou de equipe, aí, pô, a equipe é grande e tal. É, a equipe trabalha, né? Tem que construir... Fica ali na... É, logística, recurso. É bastante coisa, é complicado. Faz o serviço de boxe. O serviço de boxe. Aí tem um piloto reserva, mas é um piloto só, porque tem que ter o menos peso possível, né? Você é piloto também, não? Eu não sou piloto, ainda. É... Mecânico? Piloto? Não, você é mecânico. Não, não. Engenho químico. Ah, é. Muito bem. Eu dei uma olhada ali nas informações de vocês e eu soube que vocês estão trabalhando também em projetos de monitoramento ambiental. Exatamente. Como é que é, Otácio, essa história? Com o fato da gente ter desenvolvido barcos solares na universidade, a gente acabou construindo um outro barco para a Lagoa do Peri. Um barco solar que está ficando pronto agora nos próximos dias, um catamara de alumínio. Todo um movimento de energia solar também, que vai ser... ele vai estar andando pela Lagoa do Peri, transportando pessoas e fazendo monitoramento ambiental. E em breve, provavelmente, a gente terá outros projetos também, que foi coisa que surgiu dessa nossa equipe e está se espalhando agora. Daqui a pouco vai ter barco comercial também, então é uma coisa... Tudo em parceria com a Polícia Ambiental, isso? Não, não. Isso, a princípio, não tem parcerias assim... É com o pessoal da UFSC mesmo fazendo um trabalho diferenciado. É, é. É coisa do nosso laboratório, né? O Lab Solar, que ele... Junto com a Engenharia Mecânica, né? Que a Engenharia Mecânica é quem coordena o nosso projeto, é quem nos dá uma grande força ali. Então, por mais que a gente tenha alunos de todos os departamentos, a Engenharia Mecânica é a que centraliza o nosso projeto. E tem o laboratório, o Lab Solar, que nos dá assistência técnica e o pessoal do Lab também trabalha com a gente. Legal. Então, vamos só reprisar, para a turma ficar ciente. Quais são os melhores lugares, assim, para ver a competição, para observar? Eu acredito que vai ser na Rendeiras. Rendeiras e no LIC. E no LIC, que é a saída, a largada e tal. O LIC, principalmente, vai estar lá a partir de amanhã, o pessoal já tem acesso ao clube. É de manhã? As provas são de manhã? As largadas, geralmente, são de manhã. De manhã, após de nove horas, nove e meia, por ali. Isso aí. A gente pretende fazer uma estimativa de quando os barcos vão passar pela Rendeiras, para o pessoal poder assistir lá. Legal. E aí é livre. Quem quiser vai assistir. A vontade. A imagem é bonita, né? Com certeza. A Lagoa da Conceição é uma maravilha. Tassio, obrigado pela tua participação. Obrigado também. Parabéns pelo trabalho do pessoal da UFSC, né? Legal. Trabalho bacana. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu.